Oi, my friends! Como prometido, hoje eu vim trazer pra vocês o vídeo de botas, tá? Eu comprei umas botas na promoção da Dafit, que aconteceu? Amei demais as botas, super confortáveis, e vim mostrar pra vocês, tá tendo agora, parece R$ 149,90, né? Promoção de três pares de calçados. Quando eu comprei, tava R$ 129,00, parece três botas, ou R$ 99,00, agora não me lembro se era R$ 99,00, três por R$ 99,00, ou se era três por R$ 129,00, porque faz um tempinho já que eu comprei essas botinhas, tá? Foi quando eu tava, acho que foi depois de eu ganhar meu filho, foi faz um ano, um ano eu acho já, tá? Foi essa bota aqui, ó, foi essa bota, nossa, super confortável, não dói o pé, ela é da Fit Shoes, ó, da Fit Shoes, ó, por dentro é toda forrada, ó, tem essas taxas, essas, sabe, esses enfeites, ela é caramelo, combina com vários looks, conforme, inclusive esse look que eu tô todo all black, né, combinaria certamente com essa bota, ficaria legal. Ela é um modelo bem enfeitado, então, se você for usar uma roupa muito com brilho enfeitado, fica estranho, né? É bom você usar uma roupa mais minimalista pra usar com essa bota, porque ela chama muita atenção, porque ela tem muitos detalhezinhos, ó, ela fica bonita com uma roupa mais, sabe, nude, não tem muito detalhe na roupa, babado, essas coisas, fica show de bola, tá? Eu peguei a número 34, serviu certinho pra mim essa bota, então, é muito confortável, vale bastante a pena, tá? Outra bota que eu peguei foi essa coturninho aqui, que ela é uma cor nude também, só que 35, daí ficou muito grande pra mim, ficou meio larga. O que que eu faço? Quando tá chovendo e eu quero usar ela, eu coloco uma meia ou duas meias por dentro do calçado, daí ela fica melhor, ela cabe melhor no pé. Ela é coturno, ela tem esse detalhe de glitter aqui na borda, e a mesma coisa, tá? Só que o... a marca dela é Flu, tá? É Flu. Vou pegar outra aqui. Isso, a marca dela é Flu, tá? É diferente da outra, tá bom? Outra aqui eu peguei, só peguei cores que combina com quase tudo, nude, né? Foi essa botinha, nossa, gente, pensa numa bota confortável, my friends. Da Fitty Choice também, da Fitty Choice. Eu vou deixar no final do vídeo um look que eu fiz com essa bota, que eu amei, sabe? E vou mostrar pra vocês, tá? E depois, no outro vídeo, eu venho fazer mais looks, se vocês quiserem, com bota eu faço, tá? Foi essa botinha aqui, ela é tipo uma camurça, né, ó? O soltinho dela é grosso, super confortável, você anda, anda com essa bota, você não sente nada, sabe? De dor no pé. Eu peguei ela 35, tá? 35. E serviu certinho no meu pé, ficou perfeita. Só que a forma da outra, eu peguei 35, mas é grande a forma dela. Por isso que ficou, é assim, mais, entendeu? Não ficou certinho no meu pé, por a forma dela ser grande. Então, my friends, uma dica que eu dou é de vocês estarem pegando botas nudes, pretas, por quê? Porque são os tons que combinam com vários looks. Se você tá querendo um armário minimalista, um armário prático, Assim, você tem essas cores no seu guarda-roupa, que é nude, preto, branco, cinza, que combina com todas as cores. É bem mais fácil de combinar, tá? Então, essa é a dica minha, né, das botas, 3 por 99. Foi muito barato essas botinhas, valeu bastante a pena. Tá tendo promoção na Dafit agora, não sei se é 3 por 149. Mas vale a pena, porque cada bota, geralmente a gente paga 100 reais numa bota, né? Boa, confortável, você paga mais ou menos esse valor. E às vezes 3 botas, 3 texas, às vezes 3 calçados por esse valor, vale bastante a pena. Então, foi assim, essa é a dica mursa, tá? E as outras foram de couro sintético. As todas são assim, ó, dentro, sabe? Forradinha, ó. Super gostosinha de usar, ó. Tá? Isso tem bem macia. A única que não ficou tão confortável foi essa por ela ter ficado grande, mas aqui, ó, você vê que aqui é colchoado, ó. É flu, tá? Essa é flu o nome dela. Blue flu? Tá? Amei demais, vale muito a pena quando tá aquele frio, aquela chuva. Você não quer sair de tênis, tem medo de molhar o tênis, você coloca uma botinha dessa e tá super quentinha, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem os looks com bota, eu venho trazer. Mas eu vim com essa roupa aqui, ó, ao black, pra mostrar, assim, que vocês podem estar fazendo, né, um look, assim, todo preto. Quando vocês têm, assim, muita dúvida do que vai usar com a bota, que é uma bota colorida, que tem gente que gosta de bota colorida, vermelha, marsala, daí a pessoa coloca um look todo ao black, né, todo ao fio white e arrasa, tá? Porque essa bota mesmo com vários detalhes, se você usar com uma roupa muito cheia de badulá, fica feio mesmo. É bom você tá usando com uma roupa, né, mais, assim, minimalista. Só que vai do seu gosto, né? Porque, é, modo de se vestir, cada um tem o seu. Mas a gente sabe que tem roupa que, se você colocar com certo tipo de calçada, fica feio, né? Então, é bom, assim, umas dicas de estilo, moda no canal, né? Tô fazendo agora o curso de consultoria de moda e espero que isso também, né, traga mais, assim, benefícios para o canal, pra mim tá fazendo os looks, né, pra vocês e dando dicas preciosas aí, tá, pra gente, pra gente. Espero muito que vocês tenham gostado, já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like. Vou fazer agora o vídeo de batons, tá, né? Os batons mais hidratantes e rejuvenescedores da Natura e Avon, tá? Beijo, tchau, fiquem com Deus. Os dias seis tem abertura de caixa e essa semana, até sexta-feira, também tem as comprinhas da Postals, tá? Beijão, fiquem com Deus. Se inscreve aí, deixa o seu like, tá? Obrigadão, my friends. Fiquem com Deus.